Eu sou Caroline, eu sou fundadora da PEC-ID e CEO da Sayos e a gente trabalha com monitoramento de temperatura e umidade em tempo real para toda a cadeia de distribuição de produtos perecíveis, sejam alimentos ou medicamentos, para ajudar as empresas a garantir a qualidade e a segurança desses produtos para nós como consumidores. Eu sou engenheira de alimentos e formação e sempre fui muito apaixonada por tecnologia e inovação e como que a gente consegue resolver problemas a partir disso. E com a PEC-ID foi exatamente através de uma experiência que eu tive na indústria quando estava no mercado de trabalho e que eu fui junto com os meus sócios na época buscar uma forma de conseguir resolver problemas que eu identifiquei durante essa experiência da falta de informações sobre a temperatura e a umidade dos produtos, usando a tecnologia para ajudar as empresas a realmente buscarem a qualidade e a segurança através desses dados em toda a cadeia, desde a indústria até o ponto de venda final. Bom, acho que empreendedores de primeira viagem, então principalmente engenheiros saindo da faculdade sem conhecimento nenhum de gestão, então a gente conseguiu identificar quais que eram os principais passos que nós precisávamos dar para conseguir validar e efetivar a nossa solução, conseguir entender a dor do mercado para entregar aquilo que de fato o mercado estava buscando e também ter aí o apoio e o acesso a pessoas que pudessem nos auxiliar em todo esse processo e nos ajudar com experiências já vivenciadas e que de fato nos auxiliasse nesse crescimento como negócio. Então os principais desafios estão relacionados a isso. Bom, a gente começou a mapear quais eram as aceleradoras ou fundos e oportunidades que poderíamos nos inscrever para ter de fato um investimento e um acompanhamento não só pelo viés financeiro. E a ACE estava no nosso top 1, então a gente se inscreveu para vários, mas quando fomos selecionados para a ACE era o que de fato nós queríamos e sem dúvidas foi a escolha certa que nós fizemos. Já tínhamos alguns mentores e pessoas que nos apoiavam, mas a gente precisava de uma metodologia e de um trabalho que nos acompanhasse em todas as etapas do negócio e que através da metodologia e do acompanhamento que nós tínhamos com a ACE a gente conseguiu estruturar esse início de gestão do negócio. Dois anos depois do investimento com a ACE a gente também conseguiu o primeiro investimento com um outro fundo que nos auxiliou também a dar mais escalabilidade para o negócio. Em 2020 também passamos por uma rodada com um fundo focado em mulheres empreendedoras na liderança e a gente também conduziu o crescimento dobrando de receita e conseguindo estruturar uma solução para o mercado e trazendo também nesse ano de 2023 uma fusão para o negócio. Então a PEC-ID se fundiu junto com a Siles e agora temos um único negócio. A gente passou por uma fusão estruturando o negócio ao longo desses meses para entender como é esse processo porque é a primeira vez que ambas as empresas estavam passando por algo similar. Então a gente buscou trabalhar principalmente nessa organização da equipe, cultura e o desenvolvimento do negócio e para o ano que vem a expectativa é que a gente foque na escalabilidade da empresa e que a gente consiga cada vez mais focar e direcionar os nossos esforços para o nosso público-alvo principal. Porque a nossa solução além de ajudar a atender essas indústrias e empresas da cadeia de distribuição ela também impacta no consumidor final e é isso que a gente quer poder levar como um legado do negócio. Música 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 Música